Olá, hoje eu vou falar com você sobre economia de papel. Se você tem um restaurante que entrega comida, você deve gastar uma boa grana imprimindo cardápio, panfleto, imã de geladeira, que os clientes acabam perdendo e sempre pedem mais. Vira e mexe, você tem que imprimir novos cardápios porque os preços também mudam. Ou seja, você deve gastar um bom dinheiro com papel. Você sabia que existe um serviço criado para quem gosta de inovar, quem tem essa preocupação com o meio ambiente? Foi justamente pensando em redução de resíduos que surgiu o Hangru. Ele é um site que reúne serviços de entrega de comida. Primeira vantagem para o restaurante é não se preocupar com a atualização de cardápios. Você atualiza os preços e os pratos de uma vez só e não perde tempo no telefone. Lá, já tem inclusive as formas de pagamento, que são feitas pelo sistema do próprio restaurante. O site só facilita a sua vida. Outra coisa muito importante, é claro, o Hangru é totalmente gratuito. Tanto para quem pede, quanto para quem cadastra seu restaurante no site. A única condição para você colocar seu restaurante lá é que você precisa oferecer um desconto para o usuário, que normalmente varia entre 5% e 15%. Daí, os pedidos são todos recebidos pelo seu computador lá no seu restaurante. Olha que novidade maravilhosa, econômica e sustentável. Entra lá para você conhecer. E chega de panfleto, hein? Se você quiser saber mais, acesse o nosso site atitudebr.com e siga a gente no Twitter também. Eu sou o Thiago Aguiar e eu desejo muito sucesso a você. Lembrando que sucesso só vem com atitude.